O MTST, como sempre! Cerca de 5 mil pessoas, segundo o MTST, ocuparam a rua em frente à Câmara dos Vereadores. Eles afirmaram que vão ficar no local até que seja aprovado o plano de regulação urbana que está sendo discutido na casa. Segundo o movimento, o número de manifestantes chegou a 9 mil com as pessoas concentradas nas ruas ao redor da sede do Legislativo Municipal. A polícia não informou quantas pessoas se reuniram no local. A concentração é uma maneira de pressionar os vereadores para que eles votem a revisão do plano diretor. Os trabalhadores querem que o texto inclua o reconhecimento de várias ocupações ilegais do MTST em São Paulo para que nos locais sejam construídas moradias sociais.